Horta, no campo, como era? Trabalhava em Bahia? Ah, não. Aqui, o trabalho, de onde mais temos trabalhado, eu fui sempre carvoeiro, fazia carvão. Há uns 40 anos, fazendo a lenha e fazendo carvão. E era onde trabalhava quase toda a gente. Aqui da aldeia. Nas lenhas, no carvão. E aí trabalhavam juntos. A cefa? O grau, as quatro da manhã, as mulheres? Sim, logo as mulheres, as mulheres posam a melhor rio, posiam a dez e quinze... As mulheres, eu entrei a dez e quinze quilômetros a trabalhar, andando, andando, e eu a quinze quilômetros andando, para lá e para cá. Trabalhava, ou bem arrancava grão, ou bem arrancava estevas. Estevas queria o campo, e a montar a seara, a montar a seara que era tirada na erva do trigo. Também, eu, muito longe, muito longe. Eu andando e vinham. Até antes íamos andando todos ao trabalho e vínhamos, não tínhamos burros, não tínhamos bicicleta, não tínhamos nada, porque não havia nada. Naquele tempo, aquele pobre que tinha um burro, pois, já tinha alguma coisinha. Já tinha mais, porque não tinha nada. E que tipo de árvores? Árvores? Bueno, aqui, agora temos dedicado a pôr-lhe as nielas nas fincas, as nielas nas fincas. Tens dedicado a repoblar as fincas com as nielas, com árvores. Umas nielinhas assim pequenas, poenas, e logo fazem uma alambrada à roda para colocar na coma, e tens dedicado a deslogar, vou fazer nas hortas. Nas hortas, as aranjeiras, as preras, e, enfim, uns árvores assim era o que se punha nas hortas. Olivares havia pouco nessa época, não é? Olivares era pouco. Não, não havia tantos como antes, como agora. Mas olivares, na vila, olivares, tinha uma rama de olivares do que havia poucos povos que o tivessem. Mas ele, por perceber, arrancá-las, arrancá-las, e temos arrancada com as turas. E tem posto algumas modernas, mais modernas, produzem mais. Essas produzem mais. Mas a vila tinha muito olivares antes, muito. Quando chegava a temporada da azeitona, da agrar a azeitona, não chegava a gente. Não chegava a gente para agrar. E se produzia azeite? Se produzia azeite? Claro. E como era o processo da... A boleta se agarrava, mas essa, não é que se entende, o don da aldade, o don da finca da aldade, agarrava. Quando o Bacchi já estava muito gordo, que apenas andava, pois já, pois já estavam inquietos e já davam a boleta com o saco. E então, já tinha sido agarrado a mão. E vinho? Vinho. Vinho? Vinho. Vinho para aqui antes, não se fazia. Só se bebia. Só se bebia. Só vendia-se por vinho do outro lado. Vinho. Vinho do outro lado. Aqui não. E agora mesmo, aí na vila não há bodega nenhuma. Adega, se chama adega, aí não há nenhuma. Aí... Aí por a ponta ajuda, por a ponta ajuda aqui nessa que vai a Portugal, a ponte, a carteira da ponta ajuda. A carteira da ponta ajuda que vai a Portugal. Aí a mandreta, aí uma adega. Aí sim, aí fazem vinho agora. E aí... Aí. Aí da velota era o bom... O bom... O bom... O bom... O bom... Que não se conhecia como imérito e eu e o dão nem o provamos. E toda a gente... E toda a gente... E muita gente... O bom, o que podia, fazia as matanças, não de entulado? O que podia, fazia as matanças. O que podia? O que podia? O que podia? O que podia? E como era a matança? E que tipo de animais havia? Na matança, matava-se o porco. Logo, claro, chapogava-se com fogo, com o tojo, raspava-se bem raspadinho, logo já. Então, logo já tirava-se a carne, moia-se numa máquina e logo com a outra máquina se enchia. Por um sítio punha-se a tripa, ia-se dando a máquina a máquina e ia-se fazendo o choriço. E assim era a matança. Choriço, ora, morfela! Choriço! Ai, te arrancaves uns tripolis. Tu sabe? Ai, uns tripolis do ventre. Mas por mim vão pagar um gol? E outros animais? Ah, outros animais. Normalmente, os outros animais... Os outros animais, os borregos, os bezerros, que são as vacas, os bezerros, os borregos, os cabritos, os chivinhos, esses iam ao montadeiro. Eles compravam-nos e nós os vendíamos. Eu mesmo tenho tido ovelhas e os cordeiros, os borregos, os vendam. E lá de andando, matemos aqui entre nós um para comermos nós, mas isso é pouco. Aqui, a maliquita, o malito tem muitas vacas e ovelhas também. Tem, ainda tem muitas. E esse, pois, claro, vende. Esse é para vender. Agora, Alejandra, agora... É o de antes ou o de agora? Porque antes muito pouca gente fazia matanzas, o que podia, os demais era... Houve uma época que só faziam matanzas aqueles que tinham... Um pouquinho... Aqueles que tinham terras... Aqueles que tinham terras, tinham... Tinham... Tinham mulas... Tinham... Palavrar e peso... Esses eram... Que eram ricos ao pé de nós. E logo já veio outra época... Que esses... Já não tinham nada... E nós participávamos... Já a tirar uma coisa. E logo nos fazíamos... Mas tantos éramos nós. Era a maliquita... Era a maliquita... Era eu... E era... E era... Também era o astorno. Já... Os que éramos... Os que estávamos... Os que éramos pobres... Logo já... Estávamos... Escapando melhores... Coos que eram ricos antes. Assim era. E que produto saia da... A vaca... A vaca... A vaca... A vaca... Pois dá... Dá o terneiro... Que se lhe diz... O bezerro... O filho... O lavó a metadeiro... E logo hai uma classe de vaca... Que é de lete... Essa dá o lete também... E do lete que... O lete que... Normalmente se faz em queijo... Faz em queijo... Se faz... Que se faz em queijo. A vaca... Ou a... Se faz em queijo...